Olá, meus amigos em todo o Brasil, nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, Giripoca da Positiva, hoje dezesseis de junho de dois mil e vinte e dois e vamos sobrevoar mais uma vez as águas do Rio Araguaia pra trazer novas atualizações sobre a construção da ponte do Rio Araguaia na divisa do Pará com Tocantins aqui na BR um cinco três. Essa obra de suma importância para a região norte do país e também para todo o Brasil. Uma obra esperada há mais de cinquenta anos e que finalmente agora já é uma realidade graça ao bom trabalho do presidente Jair Messias Bolsonaro que vem fazendo a diferença em todo o Brasil, várias obras e o povo só tem a ganhar com a gestão Bolsonaro, né? Então você nos acompanhando a você patriota, essa é a diferença de um presidente que tem compromisso com o seu país e com os nossos impostos que nós pagamos, que é investido no Brasil, diferente do passado, que as obras eram em Cuba, Venezuela, né? E no Brasil nada, só roubalheira, roubava o nosso dinheiro e as obras não aparecia. O presidente Bolsonaro em três anos e três meses e seu governo já fez mais de que os ex que ficaram mais de treze anos no poder, isso mesmo, já vem fazendo muito mais. A obra da ponte do Rio Araguaia iniciada em abril de dois mil e vinte e com previsão de finalizar a obra para este ano de dois mil e vinte e dois. Lembrando que a obra está em todo o ritmo, a todo o vapor, diferente daqueles que falam que a obra está parada, que a obra parou. Muitos ficam gravando o vídeo dizendo que a obra está parada. Aqueles que ficaram treze anos no poder e nada fizeram pelo nosso povo do Pará e nem do Brasil e hoje ficam aí torcendo que as coisas no nosso Brasil não aconteça. Mas Deus está com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e a maioria do povo brasileiro também está com o Bolsonaro. Esses que estão torcendo contra é porque para eles o quanto mais pior o Brasil for, melhor para eles. E vocês viram isso agora por último na votação aí da PEC dos Petróleo, né? Para baixar os preços. Tem muitos aí, senadores, muitos deputados aí dos partidos de esquerda que diz que é a favor dos pobres, que está trabalhando, que eles têm que voltar ao poder, o ex-presidiário para salvar a vida do pobre. Engraçado, né? Eles mesmo, como se diz, se destrói. Na hora que tem uma votação importante, que é para ficar do lado do povo, eles votam contra. É igual votar agora na PEC dos combustível, que é para baixar o preço. O governo federal encontrou uma solução, né? E botou em pauta para que possa ser votado. E foi votado no Senado e na Câmara Federal. Graças à maioria dos parlamentares não no Senado, dos 81, 65, votou a favor do povo. Não votaram a favor do presidente Bolsonaro, eles votaram a favor do povo. A vitória foi de todos os brasileiros, independente daqueles que estavam na torcida, para que a PEC não fosse aprovada, para baixar o preço dos combustíveis, né? Mas tem uma petralhada aí que fica só reclamando, dizendo que as coisas estão caras, que é isso, que é aquilo, que é culpa do governo. Mas o engraçado que nos chama atenção, que na hora que é para eles votarem, que é encontrada uma solução para votar do lado do povo, eles votam contra. É, isso mesmo. E tem muitos parlamentares que não fizeram nada pelo país, ou melhor, os 13 anos ou 16 anos que ficaram no poder, que hoje são contra a várias obras do governo federal, o presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive a obra da ponte do Rio Araguaia. Tem muitos parlamentares aí dos esquerdãs, né? Que são contra essa obra. Vocês deveriam mostrar a cara e dizer que é contra. Mas o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vem fazendo um excelente trabalho. E aqui você está vendo imagens, estamos saindo de Chambuá, retornando a São Geraldo, né? Trazendo imagens da obra da ponte do Rio Araguaia. Essa ponte terá 1720 metros de extensão, ela terá 144 pilares. Lembrando que dos 44 pilares, do lado do Tocantins, está faltando agora só o pilar de número 23 e o 25, para serem concluídos 100%. Do lado do Pará, está faltando apenas os pilares de apoio de número 17, o 3, o 1 e o 2. Lembrando, mais uma vez, que o 1 e o 2 é as estacas raízes do lado de São Geraldo na terra firme e que serão feitos já no final da obra. E aqui a gente sobrevoando do lado do Pará, agora mostrando para você os trabalhos de lançamento de vigas para fazer o tabuleiro do lado do Pará. A obra já tem tabuleiro mais de 50%. A previsão é que até o mês de setembro, né? Que seja concluído todo o trabalho do tabuleiro da ponte sobre as águas do Rio Araguaia. E aqui você está vendo essas imagens aéreas com exclusividade para o nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva e para os canais dos nossos parceiros. Márcio Ribeiro vlog em São José dos Campos, São Paulo. É Bolsonaro trabalhando e aqueles que estão torcendo contra, continua com a dor de cotovelo. Assim como aquela TV, é, aquela TV que só sabe falar mal do nosso presidente. Mas não mostra as obras que estão sendo feitas no Brasil, como a ponte do Rio Araguaia, BR 153, aqui na divisa do Pará com Tocantins, mais outra ponte no Rio Araguaia, na BR 080, divisa do Goiás com Mato Grosso, ponte Brasil Paraguai, ferrovia Norte Sul, ferrovia transnordestina, né? E várias outras obras pelo Brasil afora, pavimentação de rodovias, né? Isso eles não falam, isso eles não mostram. E mais nós mostramos. Aqui você está vendo as imagens, aqui do lado do Pará. Quero deixar um abraço a todos os amigos que sempre vêm compartilhando o link do nosso canal. Estamos em busca dos 50 mil inscritos, pra que nós possamos realizar o sonho do nosso amigo Goiano Chapéu de Couro, meu companheiro de trabalho, que o sonho dele é conhecer a Basílica de Nossa Senhora Aparecida São Paulo. Se você está assistindo esse vídeo e puder dar essa força pra gente, compartilhar o link, se inscrever, ativar os sininhos de notificação, o nosso muito obrigado. Vou deixar você aí com imagens da obra da ponte do Rio Araguaia, na BR 153, divisa do Pará, com Tocantins, Jeripoca da Positiva e Goiano Chapéu de Couro. Tocantins, Jeripoca da Positiva e Goiano Tocantins, Jeripoca da Positiva e Goiano Tocantins, Jeripoca da Positiva de